E aí, o 10 semana que vem estreia, a próxima temporada, inclusive? É, e essa coisa de eu vou ter que trabalhar com ponto, eu ter que trabalhar com TP o tempo todo, ao vivo. Gente, vocês não sabem o que é ter um programa ao vivo na minha mão. Vocês não têm noção, as pessoas morrem de medo, porque alguma coisa acontece, o meu diretor, o Carelli, que tá no ponto, ele já faz, não. Um não de tipo segura, né? Toda vez que eu fui lá no ao vivo, rolou alguma coisa, que eu fui fazer, cobrir a final do dance, sempre rolou. Sempre, é, você sabe já. Sempre, você ouviu, por que você, por que é isso? Você é sincerona, é isso? Você fala as coisas e meio sem filtro. É, foi o que eu te falei, é sem filtro, é bem perigoso. A gente fez uma seleção do dance pra mostrar aí, pessoal, você lá, vambora. Vocês precisam saber de uma coisa que a gente não pode botar no ar, mas a gente pode falar no teu programa. Ah, é? Da Lesha. Fala. A gente tem até esse vídeo que a gente não podia, podia até mostrar aqui, né? Ah, eu devia ter que avisar quando aconteceu. O que é isso? É, ela, é coisa mais fofa. Peraí, dá um... Faz isso, hein? Ah, foi. Tô achando que é o vídeo que a gente tem por WhatsApp. É, por que a gente não pode falar? Esse vídeo? Não, esse vídeo não. Ah, eu não sabia que vídeo é esse? Ah, Xuxa, pelo amor de Deus. Xuxa, pelo amor de Deus. Agora que eu falo. Que vídeo é esse, pelo amor de Deus? Vem cá, vem cá, vem cá. Dá pra ver o vídeo? Vem cá, olha só. Faz de conta que você é o Theo. Eu sou o Theo. E aí, me puxa pra dançar um samba. Pra dançar um samba? Ai, senti o Theo Pinto. Nossa. E eles se apegaram entre si, porque a Jade começou a namorar. Tá se pegando. Tá se pegando. Não se apegaram, tá se pegando. A gente é muito amigo, é... Não, pode falar a verdade. Não comecei pra aparecer, depois desaparecer. Gente, a Xuxa realmente... Não, fala quem me tira. Que tiro foi esse? Boa noite. Que tiro foi esse? Deixa eu falar, diretor. Pelo amor de Deus, tá bom demais. Xuxa sincerona. Disso tudo ali que eu vi, o que eu mais peço desculpa até hoje é pra Lécia. Que eu não deveria ter feito isso, porque ela é tão pura. E o que ela falou não foi assim... Não foi com maldade. Não foi com maldade. Só que a pessoa que ela tava namorando, que graças a Deus hoje tá casada com ela e muito bem, viu como uma coisa errada. E eu realmente me colocando no lugar dela e dele, eu não deveria ter falado. Eu não precisava. Mas eu achei tão bonitinho. Se vocês vissem o vídeo que não foi ao ar, que eles cortaram, era tão bonitinho ela fazendo. Por que será que cortaram, em Xuxa? Por que será que cortaram? Porque era um longa-metragem, Paulo. Não. Não, é porque cortaram, porque viram com esses olhos que eu não vi, entendeu? E eu peço perdão, nem desculpa pra ela, quase sempre que eu posso encontrá-la, que eu não quis fazer alguma coisa que prejudicasse a ela longe de mim, porque eu sou apaixonada por essa menina e o carinho que a mãe dela e ela tem por mim. Então, eu não precisava, entendeu? Acho que tem momentos que... Tanto é que as pessoas me perguntam, o que você se arrepende de falar muito? E eu falei demais ali. Eu acho que não deveria ter falado, não deveria ter exposto. Então, o resto tudo, por exemplo, a outra coisa do Paulo Vitor, eles estavam se pegando e continuaram se pegando e não queriam falar. Ah, poxa, não, né? A falar pra... Não dá. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.